Fraudar concursos públicos não era crime no Brasil, mas a partir de dezembro de 2011, a situação mudou com a sanção de uma lei que passou a criminalizar a prática. A mudança na legislação deve facilitar os julgamentos e a punição dos envolvidos. Todos os detalhes você confere a partir de agora na reportagem de Ana Carla Mourão. Concurso público é coisa antiga. Surgiu no Brasil há quase 80 anos. A diferença é que na época o procedimento não fazia tanto sucesso quanto hoje. Até 88 o concurso público existia, no entanto não era obrigatório. Então a regra era a janela. A partir de 1988 é que o concurso público passou a ser obrigatório como única via de ingresso no serviço público efetivo. Há algumas exceções, cargos em comissão, mas o cargo efetivo só mediando concurso público. Diante da credibilidade que as instituições públicas ganharam para escolher os servidores, a disputa por uma vaga tem sido cada vez mais acirrada. Por isso a vida dos chamados concurseiros é uma correria só. Estudo domingo e feriado. Para compensar os dias que eu acabo segundas, por exemplo, de manhã e à noite, eu não posso estudar em virtude do trabalho. E aí você equilibra aos feriados, aos domingos, aos sábados, fim de ano. Fica de lado um pouco o lazer, né? Acho que a gente perde um pouco realmente a atenção com a família, né? De repente com a namorada. Mas eu acho que tem um fundo objetivo, né? O objetivo maior é alcançar essa aprovação. E se esse é o foco, as horas de dedicação são incontáveis. Divididas em turnos bem apertados. De manhã, tarde e à noite. Cansa, não cansa? Cansa bastante. Você tem que estar bem motivado, empenhado, para você estar chegando ao seu sonho, né? Vamos dizer assim, que é passar num concurso público. Cansaço que pode valer muito a pena. Só este ano, mais de 200 mil oportunidades devem ser oferecidas pelos governos federal, estadual e municipal. O dobro de 2011. Imagine ficar quatro, cinco horas sentado na sala de um cursinho. Com atenção direcionada ao professor no quadro, que está ensinando, dando dicas para a prova. Aí você chega em casa e estuda ainda mais. Afinal, o sonho é ganhar um bom salário, ter estabilidade. Mas e se depois de tudo isso, um concorrente que não se esforçou, acabar conquistando o cargo? Aí fica um questionamento. Será que você e outros candidatos não foram enganados? É complicado, porque a gente passa, geralmente, concurseiro estuda anos se preparando para aquele concurso, né? E vem outro que não estudou nada, não fez nada, aproveitando a oportunidade só para criar vantagens para ele, né? Na verdade, ele vai exercer o cargo como? Quem não se lembra dos escândalos do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, por causa do vazamento de um gabarito? Situações parecidas foram investigadas pela Polícia Federal e resultaram em ações na Justiça. Uma delas foi a anulação da prova da segunda fase da OAB. Mas caracterizar esses delitos era um problema. Afinal, não havia uma lei para penalizar os fraudadores. A alternativa era enquadrar os suspeitos em estelionato, o que também não funcionava. No caso do estelionato, em primeiro lugar, você precisa ter uma vantagem de um lado e um prejuízo de outro lado. E, além disso, você precisa ter vítimas determinadas ou determinadas e não vítimas indeterminadas. Então, por esses aspectos é que se entendia que a conduta não constituía o crime de estelionato, conquanto também houvesse opiniões em contrário. Agora, o quadro mudou. A fraude não é só imoral, é considerada crime. A lei, sancionada em dezembro de 2011 pela presidente Dilma Rousseff, diz o seguinte. É crime utilizar ou divulgar o conteúdo sigiloso para conseguir benefícios ou comprometer a credibilidade de um concurso, de uma avaliação pública ou para qualquer processo seletivo previsto na legislação, mesmo que seja para o ingresso no ensino superior. A pena para quem desrespeita é de um a quatro anos de prisão e multa. Isso vale também para a pessoa que facilita o acesso às informações. Quando a ação criminosa causar dano à administração pública, a pena fica maior, passa a ser de dois a seis anos de cadeia. E se o autor for funcionário público, a condenação pode aumentar em mais um terço. Agora, imaginemos que quatro ou cinco pessoas se associem, né, com uma associação estável entre elas. Para fraudar concursos, para, por exemplo, pegar os gabaritos e vender esses gabaritos, então essas pessoas, além de responderem pelo artigo 311-A do Código Penal, que foi acrescido por esta lei, vão responder também pelo artigo 288, que é a formação de quadrilha. Caberá ao Superior Tribunal de Justiça analisar os processos relacionados à fraude em grau de recurso. Alguns habeas corpus envolvidos nos esquemas ilícitos já chegaram à corte e aguardam o julgamento. Qualquer caso pode chegar ao STJ. O que precisa verificar é o seguinte, é que a lei, ela só vale dar a edição dela para frente e não para trás. Ou seja, todas as condutas que, em princípio, se enquadram nesta lei, mas que foram praticadas antes da sua entrada em vigor, elas são atípicas, elas não podem ser alcançadas por esta lei. Portanto, só serão criminalizadas as condutas praticadas após a edição desta lei. Brasília, Santos e São Paulo foram os campeões em número de investigações relacionadas a concursos públicos no ano passado. Das 282 pessoas indiciadas, 69 foram presas. 62 servidores acabaram afastados por participação em diversos esquemas. Suspeitas de irregularidades em concurso na cidade de Terra Roxa, no Rio Grande do Sul, pararam aqui no STJ. O relator, ministro César Asfor Rocha, entendeu que alguns candidatos aprovados, que seriam amigos, parentes e aliados políticos do prefeito, não estavam preparados para ocupar os cargos. Por isso, manteve o cancelamento da nomeação e da posse dessas pessoas. Outro caso julgado aqui foi de um servidor da Advocacia-Geral da União. Ele havia sido exonerado, depois de ser preso em flagrante em 2005 pela Polícia Federal, quando tentava se passar por candidato ao concurso público. O advogado entrou com várias ações judiciais para tentar impedir a continuidade dos processos. Em um deles, aqui no Tribunal da Cidadania, a ministra Laurita Vaz recusou o pedido. Considerou que era legal a instauração do procedimento disciplinar, porque a conduta dele contrariava os princípios morais da administração pública. Valores que deveria defender, no cargo de advogado da União. Essas decisões são relacionadas ao ato administrativo. E com a punição agora também do lado criminal, os candidatos se sentem mais seguros a levar o estudo para frente. Paulo tenta ser juiz há quatro anos. Para ele, a mudança na legislação pode garantir que os 48 meses, já dedicados aos estudos, vão valer a pena. Vai terminar a fraude? A meu ver, sempre há resquícios. Pouco, mas reduz. E para o candidato que está estudando, para ele é um fator mais confortável, porque ele sabe que se houver a fraude, haverá consequências para aquele sujeito que se valeu da fraude. Punição para esses criminosos. A tarefa está dada. Porque é com o concurso público que as desigualdades se igualam. Ou seja, todos têm a mesma chance, sem nenhum apadrinhamento, sem nenhuma ajuda espúria. E, portanto, com certeza essa lei vem em bom tom para quem estuda, se prepara, se dedica a estudar para um concurso público. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto